Um tablet especializado na leitura de livros, revistas e quadrinhos. É com essa proposta que o Kobo Arc chegou ao Brasil em outubro de 2013, vendido com exclusividade pela Livraria Cultura. O dispositivo é equipado com uma versão modificada do Android 4.1 e compete diretamente com aparelhos como o Nexus 7 e o Galaxy Tab 3. Tivemos a oportunidade de passar vários dias com o aparelho e trazemos a você tudo o que é preciso saber sobre o gadget. Confira nossas impressões e não se esqueça de também ler a análise completa do produto produzida pela equipe do Tecmundo. O Kobo Arc apresenta um desempenho semelhante ao do Nexus 7 e não decepciona quando se leva em consideração seu hardware. O aparelho pode ser usado tanto para propósitos profissionais quanto em atividades de entretenimento, como exibição de vídeos em alta qualidade, navegação pela internet e reprodução de jogos eletrônicos. Levando em consideração que estamos lidando com um produto da marca Kobo, não é de se espantar que o aplicativo de leitura seja um dos destaques. A tela de 7 polegadas se mostra bastante adequada a livros e revistas, embora seja preciso fazer alguns ajustes para reproduzir quadrinhos adequadamente, especialmente aqueles recheados de falas. O Arc apresenta um design que lembra muito os e-readers da Kobo, portanto ele se destaca pelo visual, que transmite durabilidade e resistência. Ele não é tão fino quanto produtos como o iPad Mini, mas pode ser manuseado facilmente com uma única mão e ficar firme graças à sua parte traseira texturizada. Um dos pontos que diferencia o tablet é o fato de ele contar com uma proteção traseira removível, o que permite o acesso direto à sua bateria. Essa característica possibilita mudar o visual do produto com acessórios vendidos separadamente. O contraponto do Arc é o seu peso, que obriga o usuário a utilizar as duas mãos para segurar o aparelho depois de certo tempo de uso. Mas isso acaba se tornando um problema menor, pois é possível se adaptar facilmente a essa característica. A interface do Kobo Arc deixa claras as intenções do aparelho de ser uma plataforma voltada para a leitura. Prova disso é a barra de recomendações fixa, que exibe livros e músicas com base na análise dos hábitos de leitura do usuário. A maior alteração fica por conta da eliminação do sistema de pastas, que é substituído pelas galerias. Esse recurso atua como uma espécie de hub de acesso secundário e permite criar agrupamentos temáticos de atalhos e widgets de maneira intuitiva. O tablet vem acompanhado por agrupamentos destinados à leitura, entretenimento e redes sociais, mas nada impede que você substitua estes por outros tipos de conteúdos para seu gosto pessoal. O Kobo é compatível com o sistema Google Play e se destaca por não impor qualquer restrição a seus usuários, que podem baixar qualquer aplicativo disponível na loja online da Google. Isso significa, inclusive, a possibilidade de alterar completamente a interface padrão do tablet para que ele seja compatível com a versão padrão do Android. Isso também garante o acesso a aplicativos de leituras de concorrentes, como a Amazon, Nuke e a própria Google. O Kobo Arc não ofereceu as 10 horas de reprodução de vídeos prometidas pela fabricante, mas teve bom desempenho nos testes da nossa equipe. Ao todo, foi possível assistir mais de 8 horas contínuas de vídeos em alta resolução hospedados no YouTube. Essa é uma marca respeitável para um aparelho da categoria. Na prática, isso significa que é possível usar o tablet durante 2 ou 3 dias seguidos sem se preocupar em carregar sua bateria. Caso você use o aparelho somente para consultar e-mails e acessar redes sociais, Esse intervalo pode ser ampliado tranquilamente para uma semana ou ainda mais. A tela do Kobo Arc tem a tecnologia de painéis IPS, mas sofre com a alta reflexibilidade em ambientes externos ou nos quais a luz incide diretamente no display. Assim, usar o tablet em um dia ensolarado é uma tarefa difícil, que vai forçar você a pensar duas vezes antes de tentar isso novamente. Mesmo com uma interface exclusiva, o Arc simplesmente não conta com um elemento que o diferencie suficientemente de concorrentes como o Nexus 7 e o Galaxy Tab. Em grande parte, isso se deve ao fato de o aplicativo de leitura do dispositivo poder ser baixado em qualquer outro produto Android graças à loja Google Play. Talvez o único fator que realmente diferencie o dispositivo seja a disponibilidade de uma versão com 64 GB de memória interna, algo que não se mostra suficiente para destacar o gadget aos olhos do consumidor comum. O Kobo Arc é vendido como um produto especializado na leitura de livros, mas na prática ele consegue fazer muito mais que isso. O produto apresenta a qualidade já bem conhecida entre os fãs da marca Kobo, pecando apenas por não apresentar uma característica realmente matadora. Este dispositivo é uma ótima opção para quem procura um bom tablet com tela de 7 polegadas, competindo no mesmo nível que rivais como o Nexus 7 e o Galaxy Tab 3. Sua interface diferenciada e a liberdade de fontes devem angariar alguns fãs, principalmente entre aqueles que estão cansados do que a versão padrão do Android tem a oferecer. Confira também a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus